E cada um tem a sua visão, então houve um auto-treinamento, é isto que é necessário, cada um de nós deixar aqui a nossa energia mesclada no amor, há um pensamento de uma jovem Rosacruz que diz o seguinte, quando alguém cai, a sociedade cai com ele, o pensamento para mim é pessimista, então me permitiria dizer, quando alguém se levanta, a sociedade levanta-se com ele, então terminarei com as palavras de Jesus, eu vos dou a minha paz, a minha paz, somente eu a posso dar, e concluo com Sócrates, que paz é esta, uma consciência tranquila, um caráter reto, e ações nobres, somente ações nobres, traduzem o caráter correto, e só o caráter correto é consequência de uma consciência de paz, que a paz permaneça convosco, ide em paz, e onde estiverdes, semeai a paz, um dia, em uma madrugada de luz, quando a dor houver batido retirada da terra, a vossa paz cantará o hino, que hoje nós dizemos, a paz do mundo começa em você, tem que o ver mate. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí